Material de construção Pelo Espírito Emmanuel, piscografado por Chico Xavier Prefácio Leitor amigo, quantos de nós que nos vinculamos à Terra buscando participar sobre a inspiração de Jesus do levantamento da vida melhor necessitamos de material para a construção dessa obra perene do Espírito. Todo esse material, porém, é constituído por abençoados recursos da alma Muitas vezes, nas horas difíceis, é uma frase rápida, uma prece uma resposta amiga ou um minuto de reflexão que nos auxiliam a resolver os mais intrincados problemas Eis porque te oferecemos esse livro simples lembrando a tomada humilde que nos proporciona contato com a usina de força Por isso mesmo, aqui também, cada página singela descendente das fontes evangélicas a afeição da tomada múltipla pode colocar-nos em ligação com os ensinamentos vivos do Cristo de Deus Nosso Divino Mestre e Senhor Emmanuel, Uberaba, 18 de abril de 1982 E aí E aí E aí Amém.